Como calcular o capital de giro da sua loja do jeito mais fácil? Primeiro ponto é, o que seria capital de giro? Capital de giro é aquele dinheiro de fôlego para manter a sua operação em funcionamento. É um capital, é um dinheiro que você tem que ter na sua empresa para que você consiga manter a sua operação funcionando quando acontece um problema. Por exemplo, eu não consegui vender, aconteceu algum problema na minha empresa, porém eu consigo manter a minha operação funcionando, mesmo que não esteja entrando dinheiro naquele momento, porque eu tenho um capital para manter o giro da empresa, para manter a empresa funcionando. Beleza, e quanto que você precisa ter de capital de giro na sua empresa? Qual que é o valor ideal que você tem que ter de capital de giro? O primeiro ponto é, você tem que somar todas as despesas, todos os valores necessários para manter a sua operação funcionando. Você tem que somar tudo, então aqui eu coloquei alguns exemplos. Você tem que somar, por exemplo, aqui os salários que você tem na sua empresa que você tem que pagar para manter a operação funcionando, o prolabore dos sócios, aluguel, luz, internet, marketing, quanto você investe em marketing, de anúncio, divulgação, contabilidade, reposição de estoque, entre vários outros. Então você tem que somar tudo, exatamente tudo que você tem de custo de despesa por mês, considerando todas as despesas, para você ver qual é o montante mensal que você tem que pagar todos os meses para que a sua operação continue rodando. Se você não conseguir pagar essas despesas, a sua operação para, a sua operação trava, você não consegue vender, por exemplo. Então vamos imaginar que somando todos esses valores, você precisa de 15 mil reais por mês. O custo para manter a sua operação funcionando é 15 mil reais por mês, tá? Então 15 mil reais por mês é o que eu preciso para a minha operação funcionar ali. E aí o recomendado é que você sempre tenha de 3 a 6 meses do seu gasto mensal no seu capital de giro. Então nesse exemplo que a gente está citando aqui, de 15 mil por mês, você precisaria ter ali um capital de giro de 45 mil a 90 mil. Ou seja, se você ficar ali de 3 a 6 meses sem vender nada, sem entrar nada de receita, né? Você não conseguiu vender, não entrou nenhuma receita na sua empresa. Mas como você tem um capital de giro, você consegue manter a sua operação funcionando, pagando todas as despesas ali de 3 a 6 meses, que é o recomendado, tá? Então de 45 mil a 90 mil, né? No caso, se for 3 meses, nesse exemplo, né? De 15 mil. Meu custo por mês ali, em geral, é de 15 mil. Tá? Então 3 meses de 15 mil vai dar 45 mil de capital de giro. E se for 6 meses, né? Seria 90 mil de capital de giro, tá? E o ideal é que você tenha esse dinheiro numa aplicação ali sem risco, tá? Não é legal, ah, eu vou ter aqui um capital de giro, eu vou investir na bolsa, vou fazer um investimento ali que eu vou poder ganhar mais, porém eu tenho um risco de perder. Não faça isso, tá? O capital de giro, ele tem que estar disponível pra você ali sem nenhum risco, por quê? Ele é o que vai conseguir manter a sua operação quando você tiver um problema. Então se você colocar o seu capital de giro em risco, aí você vai estar duplicando o seu risco, não faz nenhum sentido. Então é interessante que você deixe esse valor disponível ali numa aplicação que vai te render, porém que você não tenha risco e que tenha alta liquidez. E o que seria alta liquidez? É eu conseguir ter acesso àquele valor, àquele dinheiro, quando eu quiser. Então se eu quiser resgatar agora, por exemplo, tá numa aplicação, tá num CDB, por exemplo, eu preciso resgatar aquele valor do CDB e ter acesso a ele hoje mesmo, né? Não posso esperar ali alguns dias pra conseguir ter acesso ao dinheiro, porque ele é um capital de giro necessário pra eu pagar as despesas caso eu tenha um problema. Então aqui é o que é o recomendado, né? É recomendado que você tenha de 3 a 6 meses do seu gasto total ali pra que você consiga manter a sua operação no capital de giro, beleza? Aí alguns exemplos aqui, né, de capital de giro positivo e de capital de giro negativo. No primeiro exemplo, imagina que você venda 50 mil reais, porém esse 50 mil, você só vai ter acesso a ele daqui 30 dias. Por quê? Os clientes pagaram por cartão de crédito ou o cliente, você gerou um boleto pra ele pagar daqui 30 dias. Então imagina que você vendeu 50 mil, mas você não vai ter acesso àquele dinheiro agora. Aquele dinheiro vai estar disponível pra você usar daqui 30 dias. Seja porque ele vai estar na operadora de cartão que vai liberar pra você daqui 30 dias, seja porque o cliente vai pagar um boleto, você vai pagar uma fatura pra você que você combinou com ele ali daqui 30 dias, tá? E aí imagina que você teve que comprar 15 mil reais no seu fornecedor pra conseguir vender, né? Então, por exemplo, eu vendo produtos e aí os clientes compraram esse produto, eu tive que comprar no meu fornecedor pra repassar pro meu cliente. E aí pra esse fornecedor que eu comprei, então eu gastei 15 mil reais com o fornecedor, eu tenho que pagar daqui 15 dias. Então, eu fiz 50 mil de venda, que eu vou receber daqui 30 dias, porém o meu fornecedor, né, que eu tive que comprar dele pra conseguir possibilitar as vendas que eu fiz, eu tenho que pagar em 15 dias. Nesse caso, eu tenho um capital de giro negativo, por quê? Eu tenho que pagar 15 mil antes de receber os 50 mil. E se eu não tiver capital de giro, se eu não tiver ali dinheiro disponível pra pagar esses 15 mil antes de receber os 50, eu vou ter um problema, eu vou ficar negativo. Um exemplo dois, né, seguindo a mesma situação aqui. Imagina que eu venda 50 mil, que eu vou receber daqui 30 dias, porém, eu negociei com o meu fornecedor pra pagar ele daqui 45 dias. Nesse caso, eu tenho um capital de giro positivo, por quê? Eu vou receber os 50 mil daqui 30 dias, e eu só vou pagar o meu fornecedor daqui 45 dias. Então, eu já vou estar com aqueles 50 mil em caixa disponível pra eu pagar aquele fornecedor. Então, eu consegui ter um capital de giro positivo ali, tá? E aí, como que eu calculo, né, o meu capital de giro? O capital de giro, a fórmula, ela é bem simples, né, que seria ativos circulantes menos passivos circulantes. E o que que seria ativos circulantes? Ativos circulantes é tudo que vai entrar, né, no seu caixa. Por exemplo, o que eu já tenho em caixa, o que eu tenho de estoque disponível ali, porque aquele estoque, quando eu vendo, aquele dinheiro vem pro meu caixa, é o que eu tenho a receber. Então, eu já vendi, eu tenho que receber aquele valor que está pra receber. Então, tudo isso aqui são ativos circulantes. Então, nesse exemplo, né, eu tenho 5 mil no caixa, eu tenho 10 mil de estoque e tenho 5 mil a receber. Então, eu tenho aqui 20 mil de ativos circulantes, tá? E os passivos circulantes é tudo aquilo que eu tenho que pagar. Então, todas as contas a pagar que eu tenho, por exemplo, se eu tenho algum empréstimo, eu tenho que colocar ali também, que é o empréstimo que eu tenho que pagar as parcelas. Se eu fiz algum financiamento, ele também entra como passivo circulante. Então, nesse exemplo, imagina que eu tenho 15 mil de contas a pagar, né? Eu tenho um empréstimo de mil e eu tenho ali um financiamento de mil também. Então, nesse caso, o total de passivo circulante aqui é 17 mil. Então, se a gente levar pra fórmula, né, seguindo esse exemplo aqui, a gente tem 20 mil de ativos circulantes e a gente tem 17 mil de passivos circulantes. Então, o nosso capital de giro nesse exemplo aqui seria de 3 mil reais. Eu tenho um capital positivo ali de 3 mil reais, que é um capital curto, né, porque qualquer revés que acontece ali, um cliente não pagar ou você não vender tão bem quanto você imaginou que você venderia, você pode ter problemas pra honrar os seus compromissos, pra você pagar a sua conta. Por isso que é muito importante que você tenha um capital de giro ali entre 3 e 6 meses pra manter a sua operação rodando mesmo que você tenha algum tipo de revés, como, por exemplo, inadimplência ou teve algum mês ali que as sozinhas não foram tão bem. Então, você tem que ter esse capital de giro, ele é essencial, ele é muito importante, beleza? Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço pra você deixar o seu like como introdução e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva porque toda semana a gente tem novas aulas pra ajudar você a começar no e-commerce da forma certa e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.